Bom, eu estou aqui agora com o Ricardo Rios da Abramos Digital e isso é um assunto muito atual e muito importante porque é um diferencial da Abramos, né Ricardo? Não, com certeza. O digital agora é o futuro, né? Eu acho que tudo vai ser digital e cada vez vai aumentar e vai crescer, crescer, crescer e a gente tem que entender um pouco desse digital, né? É, os artistas têm essa dificuldade, né? Alguns nem investem nisso e vão ficar anos luz atrás de muita gente. O que é investir? Não é necessariamente investir dinheiro, é apostar nesse tipo de plataforma porque a gente vê aí as redes sociais bombando com muitas músicas, aliás, as músicas são a chave nesses vídeos que eles dizem que viraliza, né? Como é que o artista ganha com isso? Como é esse caminho? É, isso é muito boa a tua pergunta porque assim, as pessoas hoje se preocupam muito em postar a música lá, né? Pra música ficar bonita, o clipe, em fazer um clipe bonito, uma roupa legal. Só que junto disso, paralelo, eu acho que tem que funcionar tudo que está por trás, que é o direito autoral, né? Essa parte de você receber o direito autoral das execuções dessa música. Então, a gente tem que entender. Primeiro processo, eu acho que pro autor e as editoras entenderem, é como chegar pra receber esses valores. Porque eles estão ali, existem valores que vão ser distribuídos pra agregadora, existem valores que vão ser distribuídos pelo ECAD, pela execução pública, e sai pela Abramos, e tem o valor também que é distribuído pela Abramos Digital. Então, é extremamente importante isso, né? Saber essa diferença e o porquê que você está fazendo o fechamento desse contrato com a Abramos Digital. A Abramos Digital, ela foi criada justamente pra cuidar desse diferencial do mercado, né? Porque é o direito de reprodução, não é o direito de execução pública. Então, a gente precisa entender essa diferença e você sabendo que isso ali existe, é você correr atrás e saber como é que você vai receber isso, né? E isso existe, esse controle por parte de vocês, é isso? Como é que funciona, por exemplo? É uma editora que assina com vocês? Como que se dá o artista que quer entender um pouco mais sobre isso? Quem que ele tem que acionar? É, a Abramos Digital, ela trabalha só com editoras, tá? Então, tem que ser uma editora pra estar filiada a Abramos. A gente vai fechar um contrato. Quem está associado a Abramos, né? Associação e quer fechar com a Abramos Digital, precisa procurar a Abramos Digital. Não é o processo que está paralelo ali, né? Porque como são direitos diferentes, precisa que seja feito um contrato com a Abramos Digital pra que a gente possa começar a recolher essas suas obras. Então, fechando um contrato com a gente, precisa ser uma editora, precisa ser uma pessoa jurídica pra isso. E assim a gente representa todas as músicas que estão naquela editora, sendo representadas pelaquela editora. A Abramos Digital passa a representar essas músicas pra poder fazer o recolhimento nas plataformas digitais, porque a gente já tem esse contrato com as plataformas, né? Que o grande diferencial disso é, uma editora pode receber isso diretamente? Pode. Desde que ela tenha os contratos com essas plataformas digitais. E que é extremamente difícil você ter um contrato desse. E a Abramos Digital tem contrato com a maioria das plataformas, pelo menos as grandes, todas, a gente tem um contrato. Inclusive, a gente tem um contrato com a sua música, que é uma plataforma aqui do Nordeste, em que nenhuma outra empresa tem contrato com eles, e a gente tem. Então, assim, é um diferencial muito legal. A Abramos Digital, ela tem um cuidado maior com todo o repertório da música. A gente cuida do repertório do autor. Se a música entra em duplicidade, a gente cuida da duplicidade dessas músicas que estão ali. Então, é cuidar e fazer a gestão das músicas dessas editoras junto às plataformas digitais. Então, assim, o cuidado que a Abramos já vem há anos fazendo com todo o repertório das pessoas que são filiadas a ela. Há anos que a Abramos já vem cuidando de todo o repertório dos seus titulares. E a Abramos Digital entra no mercado para cuidar do repertório. Porque a gente entende que a música é um produto, é um produto do autor, representado ali pela sua editora. E a Abramos Digital cuida disso como se fosse parte daquela família mesmo, sabe? Para cuidar, para representar a música e defender as músicas nas plataformas digitais. Então, a gente entra e vai estar informando essas músicas para a Backoffice, que é uma empresa que fica entre as plataformas digitais e as editoras. E a gente faz todo esse controle das músicas para poder fazer a arrecadação desses valores que é da plataforma. As plataformas pagam direto para a Abramos Digital e a gente repassa para as editoras que vão repassar para os seus autores. É claro que a gente vai dar todo o apoio, toda a assessoria, tudo que é importante para a editora. Pode confiar na gente lá, que a gente vai passar toda essa informação e dar todo o suporte que eles precisam. Agora, uma curiosidade aqui minha, de leiga, nesse tipo de negócio. Tem fronteiras? Porque, por exemplo, a gente citou algumas plataformas, a gente conhece algumas, como, enfim, posso falar aqui, Spotify, até o próprio YouTube com audiovisual e tantas outras, Deezer, enfim. Existe, por exemplo, como vocês monitorarem, mesmo sendo alguém utilizando isso digitalmente no exterior, já que a plataforma é internacional? Sim. A Abramos Digital representa as nossas editoras e isso é questão de contrato, né? Você decide se você quer ou não. A gente pode representar a nível Brasil e pode representar o mundo todo. Então, a gente tem contratos aí para representar as músicas no mundo inteiro. Então, assim, a Abramos Digital está muito segura do trabalho. A gente hoje representa em torno de 9 milhões de músicas nas plataformas. Então, a gente tem bastante editora legal, bacana, editoras grandes, editoras pequenas. A nossa função, acho que da Abramos Digital, é cuidar, fazer com que os autores consigam receber esses valores das plataformas, né? Porque nem todo autor tem uma editora grande que vai conseguir fechar um contrato com essas plataformas. Mas a Abramos Digital está ali para defender esses autores, pequeno ou grande. Isso é indiferente para a gente, né? Porque música é um produto e qualquer produto para a gente, a música é importante. Então, a gente defende ela com a mesma garra, entendeu? Show, Ricardo. Sim, então, qual o caminho das pedras? A editora que quer usar a Abramos Digital para fazer essa interface? Bom, como a gente está aqui hoje em Salvador, eu até agradeço ao Portela o convite para a gente estar aqui. A gente está presente aqui para atender as nossas editoras aqui de Salvador. Estamos nesse evento maravilhoso da Expo Carnaval, show de bola. E a gente está trabalhando aqui junto e as pessoas quiserem vir em um evento desse procurar a gente. Ou procurar o Portela ou o seu IR mais próximo. E a gente tem um site que tem toda a informação das Abramos, endereço da Abramos, de todas as nossas unidades. São mais de 10 unidades espalhadas aí pelo Brasil afora. Então, quer dizer, você conseguir essa informação não é difícil. A gente está presente aí e com certeza a gente fecha esse pechado. Se você é independente, tem a sua música lá nas plataformas digitais, não sabe como fazer para conseguir recolher esse valor, procura a gente, procura a Abramos. Você vai conseguir achar esse caminho e a gente vai fazer um trabalho bem legal. Se você quer a sua obra cuidada, tenha certeza que a gente vai fazer isso para você. Com certeza. Pronto, obrigada, Ricardo. Nada, obrigada a você. Tirou muitas dúvidas minhas e de quem estiver assistindo esse vídeo. Não tem desculpa, hein? Opa, vem. Não tem desculpa, não tem desculpa.